Não vai ser fácil se levantar do chão E entender o que aconteceu Olhar em volta e ver que tudo acabou Que não existe mais razão para viver Esperança foi levada pelo vento Se perdeu no labirinto da solidão Navegou no oceano de lágrimas E ficou nas ondas da destruição Deixaram a deriva do teu coração É assim Só entendi de lágrimas quem já chorou Só entendi de dor quem já foi ferido E de perda quem já perdeu Mas Jesus vai reconstruir toda a tua história De devolver a vida que o mundo outrora Te roubou E em meio ao desespero Você diz Não tem mais jeito Perdi tudo Perdi tudo que eu tinha Minha vida acabou E com o coração ferido E com o coração ferido Caminhando sem destino E com o coração ferido E com o coração ferido E com o coração ferido Mas Jesus vai reconstruir toda a tua história De devolver a vida que o mundo outrora Te roubou Te roubou É assim Só entendi de lágrimas quem já chorou Só entendi de dor quem já foi ferido E de perda quem já perdeu Mas Jesus vai reconstruir toda a tua história De devolver a vida que o mundo outrora Te roubou Só Deus pode te levantar do chão Só Deus pode te levantar do chão Só Deus pode te levantar do chão E Cristo não trará um perdão Diz que é grande o teu pecar Mas uma história vou contar Pode crer que é real A Bíblia quem diz De repente apanharam aquela mulher No próprio arco adulterando E levaram a Jesus Dizendo ela pecou Se você não conhece a história Pode conferir Em João 8, 1 ao 11 O que disse o Senhor Aquela mulher Se ainda o inimigo quer te acusar Dizendo você não tem jeito Vão te apedrejar Ouça o que vou dizer Todos disseram não tem jeito A lei nos desmatar Mas ao teu lado poderoso Escrevendo está Sua nova história Sua nova história E se com pedras poderosas Querem te deter O inimigo furioso Eu posso tentar te vencer Ao teu lado está Jesus E Ele diz a ti E Ele diz a ti Vai Vai E não perques mais A multidão ficou pra trás Jesus é contigo Jesus é contigo Se alguém tentar te condenar Diga Jesus comigo está E Ele diz a mim Vão Se ainda o inimigo quer te acusar Dizendo não tem jeito Vão te apedrejar Ouça o que vou dizer Todos disseram não tem jeito A lei nos desmatar Mas ao teu lado poderoso Escrevendo está Sua nova história Sua nova história E se com pedras poderosas Querem te deter O inimigo furioso Tenta te vencer Ao teu lado está Jesus E Ele diz a ti E não perques mais A multidão ficou pra trás Jesus é contigo Jesus é contigo Se alguém tentar te condenar Se alguém tentar te condenar Diga Jesus Diga Jesus comigo está E Ele diz a mim E Ele diz a mim Deus comigo está E diz-se a mim Fai 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 Amém Deus prova a fé do filho seu E sempre sabem o que faz Mesmo no silêncio opera com poder Se ele te mandar subir o monte Moria E o teu Isaac sobre o dar sacrificar Obedeça, confia Ele é Deus Toda prova vem pra revelar o coração E mostrar qual é a verdadeira intenção Pois o fogo que é oculto vai aparecer E a fé provada irá então manifestar O brilho da vitória que Deus vai te dar E na força do seu braço te fará prevalecer Confia no Senhor De todo o coração Não duvide se possível Lute até amanhecer E se a mão de Deus E se a mão de Deus E te loucou Hoje então tocar Irmão, é certo que talvez não vai chegar Deus é fiel e cumprirá O que te prometeu Ele é fiel e cumprirá Toda prova vem pra revelar o coração E mostrar qual é a verdadeira intenção Pois o fogo que é oculto vai aparecer E a fé provada irá então manifestar Todo o brilho da vitória que Deus vai te dar E na força do seu braço te fará prevalecer Confia no Senhor Confia no Senhor De todo o coração Não duvide se possível Lute até amanhecer E se a mão de Deus Em tua coxa Então tocar Irmão, é certo que talvez não vai chegar Pois Deus é fiel e cumprirá O que te prometeu Ele é fiel 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 Confia no Senhor De todo o coração Não duvide se possível Lute até amanhecer E se a mão de Deus Em tua coxa Então tocar Irmão, é certo que tua bênção vai chegar Deus é fiel e cumprirá O que te prometeu Ele é fiel Ele é fiel e cumprirá O que te prometeu Ele é fiel e cumprirá 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 Como em santo Como em santo E poderoso Tenho tantas razões pra dizer Que eu te amo Tenho tantas razões pra dizer Que eu te amo Amo reiçã Rei santo, santo sim Maravilhoso Deus de bondade E poderoso Quero sentir Quero tocar Vou te seguir Te adorar Tenho tantas razões pra dizer Que eu te amo Tenho tantas razões pra dizer Que eu te amo Como sofrestes Obrigada Senhor Até morrer Ressuscitastes Ressuscitastes Vou te seguir Seguir E te adorar Tenho tantas razões pra dizer Que eu te amo Tenho tantas razões pra dizer Que eu te amo Tenho tantas razões pra dizer Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tenho tantas razões pra dizer Que eu te amo 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 Não entendo por que A vida insiste em me levar Por caminhos que só me trazem sofrimento Dor e agonia Agonia Caminhos esses que eu não escolhi traçar Caminhos esses que só me fazem chorar Minha vida é assim É tão difícil suportar Vivo nos becos das favelas Portando pistolas e fuzis Há quanto tempo eu não sei o que é dormir Escravo da droga Tendo que fugir para viver E que me esconder pra não morrer Minha vida é assim Não suporto mais Ver minha mãe chorando em desespero Aguardando a qualquer momento A notícia que eu morri Enche o vazio que existe no meu coração Arrebenta as crates da missão Me tira daqui Uma página em branco Deus é o que eu quero ser Escreve a minha história Me ajuda a vencer Deus estende a tua mão E me levanta deste chão E escreve a minha vida outra vez Apenas um jovem Tendo que suportar tamanho preconceito A sociedade diz que já não tem mais jeito Pra mim Eu não tenho paz Não tenho alegria A palavra tristeza resume minha vida Onde deixei o meu coração Minha esperança foi levada pelo vento E com ela foram juntos os teus sentimentos Eu preciso de alguém que me estenda a mão Guerreiro do travo Pra muitos eu não passo de um viciado Sei que roubo Sei que às vezes até durmo armado Mas sei que Deus tem outra opção O sonho da minha vida É poder um dia construir uma família E poder andar de cabeça erguida Ser tratado como um cidadão Uma página em branco Deus é o que eu quero ser Escreve a minha história Me ajuda a vencer Deus estende a tua mão E me levanta deste chão E escreve a minha vida outra vez Uma página em branco Deus é o que eu quero ser Escreve a minha história Me ajuda a vencer Deus estende a tua mão E me levanta deste chão E escreve a minha vida outra vez E escreve a minha vida outra vez 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 Eu te louvo, Senhor Porque agora tenho a Tua direção sobre a minha vida O mundo só desilusão Você é perdido sem direção Depois que decidiu parar Querendo o mundo enfrentar Porque deixou o amor do Pai Para viver na solidão E hoje venho lhe dizer Não perca a direção Jesus tem o melhor pra Ti Jesus pode mudar você Jesus está de braços abertos Querendo te receber Não demore, venha logo então Só Cristo tem a solução Venha a Ele sem demora já Vem O mundo só tem ilusão E coisas que passageiras são Mas Cristo tem todo o poder E pode perdoar você Não importa qual pecado foi Deus diz Eu não me lembro mais Se fosse se arrepender Ele vai te reer Então vem Então vem, Ele te estende a mão Vem, receba o perdão Vem, volte para aquele que te dá a salvação Quer te dar a salvação Então vem, agora vem cantar Vem, vem a Deus glorificar Vem louvando a Jesus Vem 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 pra Jesus Vem Jesus tem o melhor pra Ti Jesus pode mudar você Jesus está de braços abertos Querendo te receber Querendo te receber Não demore, venha logo então Só Cristo tem a solução Venha a Ele sem demora já Vem Então vem Ele te estende a mão Vem Receba o perdão Vem Vem E falte para aquele que te dá a salvação Quer te dar a salvação Então vem, agora vem cantar Vem A Deus glorificar Vem Louvando a Jesus Vem Não perca a direção Vem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abaixo o exaltado, Ele está aqui Quem é este que sabe onde fica a galáxia mais longe de um quadro Cada planeta, asteroide, cometa, estrela que brilha Cada corpo celeste que existe no céu Quem é este que sabe o nome de cada ser vivo na mar Cada ave que voa do céu, Ele sabe onde está De sua presença não existe como se esconder Quem é este que sabe o que disse a falsos sete cruzões Secretos dos quais Ele não revelou a João Que só se cumpre quando a sétima trometa Tocar, 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 tocar Ele é Jesus O bom da vida que desceu no céu A estrela da manhã que rasgou o véu O leão da tribo de Judá Ele cura, liberta, Ele salva, batiza Também renova e santifica Resalta uma batiza Bate o exaltado Ele está aqui Quem é este homem de branco com pés reluzentes Entrando neste lugar Onde Ele chega ao mal não pode suportar Os demônios logo começam a correr Quem é este que do ser humano conhece cada particular Pois foi Ele mesmo quem soprou a vida O autor e consumador da minha fé Quem é este que para salvar aqueles que estão perdidos Entra nos hospitais, maricômbios e presídios Libertando e salvando os que cativos estão Quem é este que pega um fugiado, assassino e homicida Estende suas mãos e transforma em evangelista Provando que tem jeito pro que parece manter solução Ele é Jesus O bom da vida que desceu no céu A estrela da manhã que rasgou o véu O leão da tribo de Judá Ele cura e liberta Ele cura e liberta Ele salva e batiza Também renova e santifica Exalta o abatido Abate o exaltado Ele está aqui Ele é Jesus Ele é Jesus O bom da vida que desceu no céu A estrela da manhã que rasgou o céu A estrela da manhã que rasgou o céu O leão da tribo de Judá Ele cura e liberta e salva e batiza Também renova e santifica Exalta o abatido Abate o exaltado Ele está aqui Ele está aqui Jesus está aqui Jesus está aqui Aqui Ele está aqui Não tem mais o homem que mata a carne, irmão Jesus é contigo Na oferta de Deus sempre entrega a verdade Não teme o perigo Ainda que venha a dor e a morte, ainda que queiram te matar Ainda que acendam a fornalha, tentando fazer sua voz calar Não vai parar, não vai parar, tu vai pregar, sim vai pregar E se tentarem te calar, até a pedra clamará Paulo morreu martirizado, Estevão morreu apedrejado João Batista decapitado, e muitos profetas foram cerrados Homens lançados no calabouço, falavam a verdade E iam logo pro fogo, desfridos em arenas com leões Rendo na salvação Tu estás guardado no esconderijo, não podes temer o inimigo E mesmo que queiram te parar, Deus está contigo Ainda que passe no vale da morte, fornalha aquecida O todo poderoso vai à frente, e tu vai seguindo Não tem mais o homem que mata a carne Não, Jesus é contigo Profeta de Deus sempre entrega a verdade Não teme o perigo Ainda que venha a dor e a morte, ainda que queiram se matar Ainda que acendam a fornalha, tentando fazer sua voz calar Não vai parar, não vai parar, tu vai pregar, sim vai pregar E se tentarem te parar, até a pedra aclamará Paulo morreu martirizado, Estevão morreu apedrejado João Batista decapitado, e muitos profetas foram cerrados Homens lançados no calabouço, falavam a verdade E iam logo pro fogo, desfridos em arenas com leões Crendo na salvação Tu estás guardado no esconderijo, não podes temer o inimigo E mesmo que queiram te parar, Deus está contigo Ainda que passe no vale da morte, fornalha aquecida O todo poderoso vai à frente, e tu vai seguindo Oh, aleluia! Ei, meu irmão, não fala não! Siga em frente, porque Deus é contigo! Oh, glória a Deus! Não tem mais o homem que mata a carne, não Jesus é contigo Na oferta de Deus, sempre entrega a verdade, não É meio perigo Não tem mais o homem que mata a carne, não Jesus é contigo Na oferta de Deus, sempre entrega a verdade, não É meio perigo E não teme o perigo Não teme, não E não teme o perigo De repente ergueu os olhos E contemplou Uma imensidão Quase total escuridão Por olhar em volta e nada a ver Chegou quase estremecer No mais íntimo do teu ser Algo lhe dizia que era o fim Começou a caminhar Começou a caminhar Em meio à imensidão Sentindo fome, sede e frio Vazio e desoração Cansado e com os pés feridos Chegou quase cair ao chão Foi quando de repente ouviu Uma voz que lhe dizia então Filho Filho, eu estou aqui Não há mais pra onde fugir Te trouxe para o deserto Lugar de encontro comigo É no deserto que Deus fala contigo É no deserto que Ele prova quem ama É no deserto que te dá o renovo Segura em tuas mãos Pois ela pelo seu povo É no deserto que ouve o teu clamor É no deserto que Ele vê tua dor É no deserto no meio dos espinhos Que recolhe tuas lágrimas Não estás sozinho É no deserto que envia o maná Faz a água da rocha então grotar É no deserto que te guia de dia Com nuvem, a noite, com luna de fogo E no meio deste deserto Com serpentes e escorpiões Tempestades de areia Tentando te destruir Deus vai fazer Você sair Revestido, renovado, vesturado, aprovado Cheio da unção, cheio do poder Cheio da unção, cheio do poder Cheio da unção, cheio do poder É no deserto que Deus fala contigo É no deserto que Ele prova quem ama É no deserto que te dá o renovo Segura em tuas mãos Pois ela pelo seu povo E no meio deste deserto Com serpentes e escorpiões Tentando te destruir Deus vai fazer Você sair Revestido, renovado, restaurado, aprovado Cheio da unção, cheio do poder Cheio da unção, cheio do poder Cheio da unção, cheio do poder Pois passaste pelo fogo e foste aprovado Tu pisaste nos espinhos e não desistiu Quando o amor da tua voz Deus pude ouvir Respondeu, dito meu Eu estou aqui Cheio da unção Cheio da unção Cheio da unção Cheio do poder Cheio da unção Cheio do poder Cheio da unção Aleluia O Senhor permitiu você entrar neste deserto Mas não é neste deserto que você vai permanecer Porque o Senhor vai te tirar dele E você vai sair Cheio da unção, cheio do poder 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 de Deus Cheio da unção, cheio do poder 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 A tribulação não vai me atingir Com Jesus viver, sempre vou aqui E se eu chorar, vou ter galardão Deus está comigo no coração A tribulação não vai me atingir Com Jesus viver, sempre vou aqui E se eu chorar, vou ter galardão Deus está comigo no coração Nunca tenho em mim a murmuração Tenho que orar, seguir pra cião O meu Deus é vivo, já morreu na cruz Canto com alegria ao meu Jesus A tribulação não vai me atingir Com Jesus viver, sempre vou aqui E se eu chorar, vou ter galardão Deus está comigo no coração Só tenho prazer em cantar assim Deus está comigo até o fim Meu sofrer é nada Jesus está comigo no coração Vou cantando, sou dele E ele é meu A tribulação não vai me atingir A tribulação não vai me atingir Com Jesus viver, sempre vou aqui E se eu chorar, vou ter galardão E se eu chorar, vou ter galardão Deus está comigo no coração Deus está comigo no coração Deus está comigo no coração Foi no banquete de um rei profano Que um fato muito estranho aconteceu Por se achar grande e soberano Rei Belsasar de Deus se esqueceu Deu de beber em vasos tão sagrados E sua alma ele embriagou Mas lá do céu logo vem um recado E a mão de Deus ao rei sentenciou Pois a resposta do Senhor não tarda E nunca falha o Deus de Israel Ele é uma harta fiel do seu povo Rei poderoso e Senhor do céu Pois a resposta do Senhor não tarda E nunca falha o Deus de Israel Ele é uma harta fiel do seu povo Rei poderoso e Senhor do céu E a mão do Senhor escrevia na parede Menem, 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 tec é um farcinho Pesado, forte na fiel balança E achado em falta foi teu coração Teu reino então será detido o mato E dado ao povo de outra nação A morte hoje bate a tua porta E a angústia chega ao coração É a palavra de um Deus eterno Ao rei que ouviu sua voz e disse não Pois a resposta do Senhor não tarda E nunca falha o Deus de Israel Ele é o guarda fiel do seu povo Rei poderoso e Senhor do céu Pois a resposta do Senhor não tarda E nunca falha o Deus de Israel Ele é o guarda fiel do seu povo Rei poderoso e Senhor do céu Amigo, qual tem sido tua vida Por onde tens andado a caminhar Deus pode hoje te dar a saída Basta em seu nome agora confiar A mão de Deus escreve um recado Bem na parede do seu coração Com o sangue do cordeiro imaculado Jesus te oferece a salvação Pois a resposta do Senhor não tarda E nunca falha o Deus de Israel Ele é o guarda fiel do seu povo Rei poderoso e Senhor do céu Pois a resposta do Senhor não tarda E nunca falha o Deus de Israel Ele é o guarda fiel do seu povo Rei poderoso e Senhor do céu Como você é o guarda fiel do céu In the powerful I have so many reasons to say That I love you That I have so many reasons to say That I love you How holy you love Marvelous God of goodness And the powerful I want to feel you I want to touch you I follow you And adore you I have so many reasons to say That I love you There are so many reasons to say That I love you Oh how you suffer How you suffer Till the cross You rose You rose You rose So I believe I want to feel You I want to touch you I will follow you I will follow you There are so many reasons to say Because I love you I have so many reasons to say That I love you 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 You I love you I love you I love you